E a rivalidade entre Daiane Mello e Rico em A Fazenda Três parece que vai até o fim do reality. Após Rico dizer várias verdades na cara de Daiane e expor várias falas preconceituosas ditas por ela ao longo do confinamento, Daiane Mello decidiu revidar na tarde desta segunda-feira. Enquanto todos os peões estavam no quarto, Daiane decidiu pegar uma faca nas mãos de Valentina e cortar um dos casacos preferidos de Rico. No vídeo que viralizou e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta tarde, a ex-assistente de palco do Ratinho tentou controlar Daiane. Ela diz, pode parar, pode parar, repetiu. Daiane respondeu sorrindo, ninguém viu. A atitude de Daiane Mello causou revolta nas redes sociais, mas teve aqueles que tentaram defender Daiane. Uma diz, ela até aguentou demais. Defendeu uma fã de Daiane. Alguns internautas lembraram que quando Rico estava no reality da MTVU de férias com o ex, ele também rasgou biquínis de uma participante. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desta atitude de Daiane Mello. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. Deixe aqui abaixo nos comentários. Tchau. Tchau.